Olá pessoal, tudo bem? Bora pra mais um vídeo e hoje eu vim trazer pra vocês algumas dúvidas que ficaram sobre o vídeo que eu fiz pra vocês como pedir um reembolso da Shein. Eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês que vocês poderão assistir depois, mas como surgiram algumas dúvidas vim fazer um vídeo, quem sabe essa pode ser a sua dúvida, então bora lá. A primeira dúvida é, pedi o reembolso no cartão de débito, falou que fez o reembolso, mas o dinheiro não caiu na minha conta, o que eu devo fazer? Então gente, eu vou contar como foi a minha experiência. Pedi o reembolso, sinalizou pra mim que foi feito, mas não havia ainda caído na minha conta. No meu caso é o Nubank, então eu acredito que cada administradora de cartão deve ter um tempo. Eu entrei em contato, eles me informaram que iria cair no determinado tempo, não lembro se era 24 horas, e aí de fato caiu no tempo certinho que eles me informaram. Então entre em contato com o seu cartão ou com o seu banco, enfim, pra você se informar direitinho. Depois de tudo isso não deu certo, entre em contato com a Shein. A segunda pergunta foi, e depois do pedido processado, como eu faço pra cancelar? Aí gente, a forma que pelo menos eu até então sei, é esperar o pedido chegar, pra você pedir o cancelamento e fazer o reenvio do pedido. A partir do momento que já foi processado, você não consegue mais ver a opção de cancelamento. Então essa é a única forma que eu sei como fazer esse cancelamento, aguardando chegar pra depois pedir novamente o reembolso. A outra dúvida foi, e se a minha compra foi no cartão de crédito? Então eu acabei respondendo na primeira pergunta, onde a dúvida foi reembolso no cartão de débito. Eu já tive nas duas situações, tanto o cartão de crédito, quanto o cartão de débito ou o Pix, o reembolso, o Pix vai até o mais rápido, o reembolso é bem mais rápido, mas todos os dois funcionam da mesma maneira. A Shein, ela é bem rápida, eu acho bem bacana nisso, então ela logo te avisa que foi feito o reembolso, foi feito o cancelamento, e é muito rápido esse processo. Lembrando, como eu falei, às vezes pode variar de um banco aí para o outro, mas geralmente, no meu caso, não passou de 24 horas, nem no Pix, nem no cartão de crédito e nem no débito. A outra dúvida foi, se eu comprar no Pix, no débito, no momento do cancelamento, a Shein, ele pode me dar a opção também de colocar na carteira da Shein? Sim, você tanto pode pedir o reembolso direto para a conta que saiu esse dinheiro, como você pode fazer, como se fosse um crédito na carteira da Shein, para você utilizar esse valor nas suas próximas compras. E a última pergunta, e eu acho que é a mais curiosa, que todo mundo quer saber, é usei os meus pontos, e aí eles voltam? No vídeo que eu ensinei como fazer reembolso, eu mostrei no final, e eu vou te responder aqui, sim, voltam os pontos para a nossa alegria, mas, pelo que eu pesquisei, no início não voltava, tá? Perder, perdeu, mas agora a Shein está fazendo isso, os pontos voltam sim, pelo menos os meus, todos voltaram. E é isso, pessoal, essas foram as dúvidas que surgiram lá no vídeo, se ficou mais alguma dúvida, assista o vídeo, ou então deixa aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. Para mais conteúdos assim, se inscreva no nosso canal, até o nosso próximo vídeo, e tchau!